Então, vai dar ruim, Thor 5 está vindo e pode ser outra galhofa, vamos lá, velho. Galera, o Thor Oxen é um recordista na Mava, né? Ele é o único personagem que teve quatro filmes solos até agora. Não teve pra Oman de Ver, não teve pra Hulk, não teve nem pro Capitão América. E agora tudo indica que o Thor quer aumentar a distância, ok? Quinto filme surgiu no horizonte. É Penta! Pois é, o informante quente de Hollywood garante que o Thor 5 acabou de entrar em produção. E eu já adianto pra vocês, vai ter uma novidade que muita gente vai curtir. Vamos lá. Vai, vai curtir? Vamos embora então, vamos ver. Ernesto Nantes, Peter aqui. Se você me perguntasse, né, nos anos 80, qual personagem da Marvel eu gostaria de ver no cinema, eu nunca queria responder o Thor de verdade. Pois tinham pelo menos uns 10 personagens mais legais que o Thor nos quadrinhos, de verdade. Eu sempre passava no Thor, pô, um cara meio louco, né, com umas asinhas na cabeça, com aquela... pareceu carreta furacão, correndo no meio da rua, né? E aí... Caraca, o Peter tem um Goku em tamanho real aqui, mano. Carai, cuzão. Brabo, hein? Eram os anos 2000, porra. Os caras realmente levaram uns 10 personagens legais pro cinema e acabou chegando a vez do Thor. E ficou bom. O primeiro filme do Thor ficou legal. Eu tava achando que não ia ficar legal. Legal? Primeiro Thor, velho? Carai, não consigo... não gostei de nenhum filme do Thor, velho. E ficou bom. Se você me perguntasse 10 anos atrás, qual pessoas do sempre teria 5 filmes solo? Eu nunca queria responder o Thor. Nunca. Não dá pra responder isso. Porque vamos lá. O primeiro filme foi bom. O segundo foi meia boca, né? Assim, pra mim, Thor devia ser Código de Juventus dos Vingadores. E já tava ótimo. Código de Juventus. Mas aqui a gente tá rumo ao quinto filme. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama o terceiro filme. Terceiro. Tem gente que odeia e tem gente que odeia muito o quarto filme. Você sabe do que eu tô falando. Então, cabe um quinto filme. Você percebe? Vamos lá. Bom, mais ou menos, ruim, péssimo. E agora vem o quinto. Se prepare. E só tá assim porque ele deu a moral de falar que o primeiro é bom. Porque se eu fosse eu, já começava o primeiro ruim, o segundo uma bosta, o terceiro uma merda, o quarto um lixo. Tá ligado? Eu já começaria por aí, assim. Ele ainda foi humilde de colocar o primeiro no bom, né? Foi humilde. Cara, porque as tuas esperanças vão se renovar com essa notícia aqui. Porque eu sei que tu anda pra baixo com o Thor. Mas agora acho que você vai curtir o que eu vou falar. Mas antes, olha, se você puder, eu já deixei seis links preparados aqui. Parece um empurrãozinho pra gente no Ibex, como você tem feito sempre. Se você já voltou nas fases anteriores, você pode votar agora. Se você já voltou nessa fase agora, não precisa mais votar. Mas eu preciso muito, muito, muito do seu voto. Se por acaso nessa última fase você votou em um, dois, Se puder votar agora em outras duas categorias, você ainda não votou, vai ajudar demais. Você não tem noção como você tá tornando esse sonho possibilidade. Ganhar seis categorias do Ibex. Pô, obrigado demais. Tamo junto. Vai ser nosso se acontecer isso. De qualquer jeito, só tenho agradecimento. Vamos lá. Bom, vamos começar com o nome do cara. Daniel Richman. Você sabe, né? Daniel RPK. É o nome do informante. Pô, ele é o cara que o Hollywood odeia, de verdade. Porque ele geralmente acerta nos vazamentos. Geralmente acerta. Não é, cara. Esse cara não é qualquer um. Então, eu gosto sempre de dar o embasamento pra vocês. Kevin Feige, então, pô, ele quer ver o Daniel RPK fritinho na manteiga, né? Esse informante soltou a nova bomba e saiu correndo. Thor 5 tá em produção. Esse cara tem uma quantidade de acerto muito grande. Ou seja, o Kevin Feige mexeu uns pauzinhos lá e a galera tá se movimentando. Preparando o roteiro. Vendo a agenda do Chris Hanshoff, né? Aquelas coisas. O cara sabe. E tem a tiazinha do café que tá contando pra ele. Então, são os primeiros passos, ok? Isso significa que tá sendo gravado. É uma realidade. Já começou a acontecer. A gente não deve esperar Thor 5 antes de 2025, lógico, né? Se eu bem conhecer o ritmo do SEMI, vai ser pra depois. Eu postaria um lançamento em 2026. Então, até sossego um pouco aí você. Ah, o Pedro não aguenta, mas filme do Thor, né? O último foi um lixo. Eu sei. Dá certo. Só que o Daniel RPK também soltou um detalhe importantíssimo. O SEMI tá procurando um novo diretor. Ou seja, Taika Waititi não volta. Chega de palhaçada, né? Porra, com certeza. Chega de filme cômico do Thor. O Thor não é palhaço. Rapaze! Cara, fizeram o personagem que menos tinha condição de ser palhaço, ser palhaço. Não, acho que o menos tinha condição seria o Namor. Thor tá junto, cara. É a mesma coisa se fazer um filme palhaço com o Namor. Tu consegue imaginar o Namor fazendo piadinha o filme inteiro? Não dá, né? Mas o Thor é a mesma coisa. Tem alguns personagens que não combinam com o Mor. Ou então fazer um filme sério, super sério, do Deadpool. Imagina o Deadpool lá, como vocês estão. Não, não, combina. Não, não, não. Taika Waititi misturou o humor com momentos épicos em Thor e Narok. Funcionou? Eu acho que sim. Ah, funcionou. Só que o problema é que a Marvel... Não funcionou, cara. Isso é uma merda, velho. Uma merda. A Marvel sobre deixou o cara com a corda solta. Tipo, ela funcionou? Agora exagera. Pô, aí Taika Waititi cometeu Thor, Amor e Trovão. Errou muito a mão. Exagerou demais. Pô, mas eu achava que ia ser bom, né? Porque o Thor e Narok e o pessoal gostaram, né? Então eu quis ir fazer a mesma coisa. Mas tu não fez. O filme é pura zoeira, né? Com momentos ridículos. Ridículos, cara. O diretor conseguiu dispensar dois pessoas que são gigantes nos quadrinhos. Jane Foster e Gore. Não tem desculpa. Isso foi um absurdo. Um absurdo. Não dá. Taika Waititi ainda assinou o roteiro. Ou seja, a culpa no cartório era dele. Tipo, você pode falar. Não, Peter. Culpa geralmente de quem faz o roteiro. Ok. É dele, então. Peter, mas não. A culpa é do diretor. É dele também, então. Não teve jeito, cara. Não adianta você tentar passar pano. Agora a Marvel tá procurando um diretor diferente, né? Eles querem virar a página. Chega de Thor Galhoff. Se esse ovo totalmente... Mas será que dá tempo de mudar essa parada, velho? Será? Eu não sei se dá mais tempo, não, velho. Tipo assim, Thor... Eu não vou no cinema. Mano, pode ser o que for, cara. Eu não vou no cinema assistir Thor, velho. Tipo assim, pra eu passar e assistir o Thor, tem que sair um filme. Eu vou assistir depois. Vai ser bom pra caralho. Aí no Thor 6. Aí talvez eu vá. Tá ligado? Talvez eu vá. Não tem como. Eu não vou. Não vai. Não vai dar. O primeiro a ficar felizão vai ser o próprio Chris Henson, ok? Numa entrevista, depois do lançamento de Thor 4, ele deixou escapar que toparia um novo filme se houver uma mudança no... Mas exatamente por isso, X. O Flash foi o estopim, mano. O Flash me traumatizou. Foi traumatismo crâniano, meu irmão. Entrei no Flash. Meu irmão, pra quem não tava aqui, o Flash foi tão desesperador. Teve alguém no Flash que explodiu em merda no Flash. Não, de verdade. Eu tô falando isso no mundo real. Quando terminou o filme do Flash, a gente foi no banheiro. Alguém, eu não sei como essa pessoa fez isso. Ela pegou uma das cabines do banheiro e a cabine tava toda em merda. O banheiro não tinha como entrar com um fedor de merda se o cara conseguiu cagar a cabine inteira em volta. Tem duas explicações. Ou o cara entrou na cabine e explodiu e só saiu merda. Ou o cara achou o filme tão bosta, ficou tão puto com o filme, que ele falou, quer saber? Eu vou cagar essa porra toda. Virou o cu pra cima e saiu rodando e cagando na porra. Não tem como. Não dá pra... Ou então ele cagou na mão e jogou. Cagava na mão e jogava na parede. Ah, foda-se. Tá ligado? Não tem como saber, cara. Não tem como... Não sei como aquele cara conseguiu fazer aquilo, velho. Era impossível entrar. O banheiro tava... Mano, inexplicável, assim. Você vê o nível de insatisfação da galera com flash. Esse era o nível, tá ligado? O bagulho tá... Teve que interditar o banheiro, irmão. O bagulho insano. Foi exatamente o que ele falou. Eu tô para o novo filme se houver mudança no tom. Ah, inclusive tá aqui na ponta da agulha o que ele falou. Abre aspas aí, editor. Não sei se serei convidado a voltar, mas se fosse, acho que teria que ser uma versão drasticamente diferente no tom. Tudo. Só para a minha própria sanidade. Só para a minha própria sanidade, cara. O cara não tava satisfeito, né? Não, não tá. Não, não. Porque ele sabe o que ele tá lendo de feedback na internet, porra. Numa outra entrevista, ele admitiu que a galera perdeu a noção. Sente só o que ele mesmo falou sobre Thor, Amor e Trovão. Abre aspas. Simplesmente ficou muito bobo. É sempre difícil estar no centro e ter uma perspectiva real. Adoro o processo. É sempre um passeio. Mas você simplesmente não sabe como as pessoas vão responder. Fecha aspas. E o curioso é que mesmo o bobo, Thor, Amor e Trovão, é o filme de maior bilheteria da franquia inteira. O filme faturou 760 milhões de dólares no mundo. Cara. E foi a oitava maior bilheteria do ano passado. Então, velho. Aí que você fala. Velho. O filme é essa merda. Faturou isso tudo de dinheiro. Por que os caras querem mudar, velho? Eu tenho dificuldade de entender, entendeu? Eu não vou assistir. Mas, velho. Olha o dinheiro que o filme fez, cara. É muita grana, brother. Assim, eu compreendo o porquê vai aumentando a bilheteria. Lógico que, porra, você está acertando a mão, né? Você quer ver o que vai acontecer. Agora, um quinto filme vindo de um filme ruim... Dificilmente vai ter que fazer muito marketing. Ele vai falar, dificilmente tem uma bilheteria boa. Mas com muito marketing pode salvar. Você entende o que eu estou falando? Porque, porra, você tem o reflexo do filme anterior. Do que foi do histórico. Entende? Do background. Por isso que a fase de quadro da Marvel, apesar de ter ali uns dois... Aqui eu estou vendo agora que o filme gastou 350 milhões e ganhou 760. Ele meio que dobrou, né? Ele dobrou o valor. Eu não sei se está... Será que está bom isso aí? Está bom, né? Para filme o dobro já está bom? Já? Está bom, né? Ele dobrou o valor. Está humilde, né? Fala, First Cent. Muito obrigado pelo sub, irmão. Estamos juntos, cara. Mas a galera vinha no hype do anterior. Foi o que você falou. Só iria assistir os seis. Pode crer. Três filmes bacanas, né? Como Guardiões, Homem-Aranha e tal. Você teve bilheterias que foram boas porque foi reflexo. Mesmo com filme ruim, né? Foi reflexo da fase 3. O pessoal ainda curtiu pra caramba. Fase de Ultimato e tal. Mas fase 5 a Marvel vai ter que dar caprichada boa porque está vindo do background a 4, né? A Marvel percebeu que cada filme novo do Thor que estreia, fatura mais do que o filme anterior. Então, a lógica é que um quinto filme poderia, de repente, encostar num bilhão de dólares. O olho cresce, porra. Caramba! No poder de crescer, eu quero ver isso, né? Pra não correr riscos, a Marvel quer trocar de diretor. Faz sentido. Quando você começa a mexer com um bilhão de dólares, porra, a galera é dinheiro pra caramba, né? Então, sobre o que seria um Thor 5? Bom, não faltam sagas bacanas nos quadrinhos, né? Quem acompanha o canal já sabe. Mas, mais uma vez, é o próprio Chris Hansel que comenta em cima, ok? Então, eu acho que a melhor forma dele voltar pro papel seria com o encerramento. Uma conclusão. Ele disse, abre aspas. Eu sinto que provavelmente seria o final. Você tem o nascimento de um herói, a jornada de um herói, depois a morte de um herói. Fecha aspas. Será? Matar o Thor nos cinemas, assim, tipo, de graça? Não, sabe o que eu tô vendo? Os caras tão matando todo mundo, velho. Tony Stark já foi. Capitão América já foi. Os caras vão matar o Thor. O Homem-Aranha meio que já não faz mais parte da Marvel também ali, né? Porque não sei se ele vai aparecer mais nos filmes da Marvel lá com essa treta Sony e tal. Velho, vai sobrar quem nesse universo da Marvel aí, mano? Quais são os super-heróis que tão ficando? Tem algum agora? Ficou errado o texto? Deixa eu ver. E aí? Vai ficar quem nessa parada aí, mano? Ah, Viúva Negra já foi. Homem-Formiga. Capitã Marvel? A Capitã Marvel? É carismática o suficiente, ela? Não sei se a Capitã Marvel é tão carismática assim não, hein, cara? Não sei não, hein? Sei lá, hein? Tá complicado, hein, mano? Doctor Strange, porra. Carisma de um giló. Tá complicado, velho. Não sei não, hein? Tá meio embaçado essa nova fase aí, tá meio complicada, mano. Com vocês aqui volta e meia, né? Começar tudo de novo, né? Com outro elenco. Então talvez um Thor 5 com a amostra dessa versão do Thor até faça algum sentido. Essa coisa do... Deixa eu trocar o elenco, né? Thor e Loki lutando lado a lado contra o Kang. Já pensou isso? Que maneiro, pô. Aí o Thor se sacrifica pelo Loki, ou o Loki pelo Thor, não sei. Estou só viajando aqui. Dizem o que você acha disso tudo. Se eu tô aparecendo em ver um Thor 5, sem o Tai Koititi. No cinema nem se dá, né? Mas e se eu tô morrendo no filme? Você ia continuar curtindo? E que diretor você gostaria de ver fazendo Thor 5? Comenta ainda. Não esquece, dá uma empurradinha na gente no imbex. Botei aqui embaixo. Pelo menos um, né? Se tiver no embala, pra você fazer no TikTok, no Truita. Já dá uma empurradinha pra gente, pô, eu tô sempre aqui com vocês. Vocês vão... Porra, vocês já moram aqui. Vocês já moram aqui. É, tá isso, galera. Tá aí. Não, o 5 eu não vejo. Mano, não há, não há o que me convença a ir no cinema ver o Thor 5. Não há. Não há o que me convença. Só o 6. Faz o 5 bom. Vamos ver quando sair no Disney+. Aí a gente vai, talvez no 6, aí a gente começa a conversar, velho. Porque tá impossível. Mas e você? Comenta aí o que você acha. A gente se vê no próximo React. Valeu!